Olá, Alexandre Frota nem sequer sentou, ou quem dirá, esquentou a cadeira de deputado federal lá em Brasília e as tretas já começaram. Um dos filhos de Alexandre Frota, depois que viu o pai eleito pelo PSL em São Paulo, Mayan Frota, usou seu Twitter na noite de domingo da eleição para fazer um desabafo. O rapaz que vive em Antuérpia, na Bélgica, disse que não saber como o pai virou um deputado federal. Segundo ele, é fruto de um breve relacionamento entre a mãe, a personal trainer Samanta Lima Gondima, e o ex-ator pornô. Segundo o filho, entre aspas, eu sou filho de um ex-ator pornô, viciado em cocaína, que defende a família, mas queria me abortar. Como ele virou deputado federal atualmente em São Paulo? Não sei, escreveu o rapaz. Na sequência, ainda mostrou um print em que revela ter sido bloqueado pelo pai na rede social. Mais tarde, Frota respondeu o filho por meio do Facebook. Questionou, falou que nunca pediu o aborto, que ele é sim um ex-ator pornô, mas que o filho também ganhou, acusou a Globo, disse que a Globo, ele foi ator pornô, ator da Globo, mas que a Globo é uma total putaria, e disse que o filho comeu dos filmes que ele fez como ator pornô. Mas ele não se mostrou arrependido, se mostrou arrependido de ter usado drogas, e disse que foi uma fase difícil. Diz que não queria fazer o aborto do filho, que a mãe deve ter contado alguma coisa estranha. O estranho pra gente é um cara que defende a família, que hoje em dia está mudado, bloqueia o filho, e procura não ter qualquer tipo de relacionamento, sendo bom ou sendo mal o filho. E aí, qual sua opinião? Será que Alexandre Frota mudou mesmo, ou mudou apenas para ganhar a eleição, para se tornar deputado federal por São Paulo? E você acredita que Alexandre Frota vai fazer alguma coisa por São Paulo, como deputado federal? Qual sua opinião sobre esse assunto? O filho está certo? Está errado? Deixa aí seu recado, inscreve-se em nosso canal, bloco social, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.